Eu paguei 145 reais nesse bolo, vou tentar reproduzir igualzinho e no final eu conto pra vocês quanto eu gastei. Então, eu vi uma galera falando que era super difícil de conseguir comprar esse bolo, eu tentei a primeira vez e consegui. Às vezes eu só dei sorte, eu achei que era maior. Eu escolhi esse aqui que é um bolo de iogurte com brigadeiro, vamos ver... Bonito. E esse bolo tá sendo bem polêmico por aqui por conta do preço dele, agora vamos provar e ver se é tudo isso. É um bolo gostoso, lembra aqueles bolos de vó, sabe? A massa é bem fofinha e úmida, então provavelmente é uma massa amanteigada. Na verdade eu acho que usaram margarina porque a massa esfarela um pouco, mas eu não vou julgar porque eu também uso. Embora o brigadeiro seja bem cremoso, não tem muito creme de leite aqui, é só um brigadeiro em ponto de calda. Que eu particularmente não gosto porque cristaliza mais rápido, mas aí... Choices. Então vamos fazer. Bom, eu comecei batendo a manteiga com o açúcar pra fazer uma base de bolo amanteigada. Depois eu vi que ela postou a receita desse bolo no Instagram dela, a menina que faz e vende, né? Só que já era tarde demais, eu já tinha gravado esse. Aí vai intercalando, colocando um ovo de cada vez e batendo enquanto acrescenta. E se vocês quiserem que eu traga a receita original dela, testando aqui, comentem aqui que eu posso fazer um outro vídeo e trazer essa receita. Eu misturei o fermento com a farinha e fui misturando na massa, intercalando com o iogurte natural. E eu quero saber a opinião de vocês também, o que vocês acham do preço desse bolo, se essa receita vale tudo isso. Claro que a gente não pode dar preço no trabalho das outras pessoas, que não é legal, mas a gente pode opinar, né? Porque opinar não é crime. Eu coloquei nessa forma, que era a forma estilizada mais parecida que eu tinha com a dela e levei pra assar por uns 30, 40 minutos no forno a 180 graus. O meu bolo deu até uma passadinha, mas não chegou a queimar, mas ficou um pouco mais bronzeado que o dela. E aí a gente vai fazer agora o brigadeiro. Eu usei chocolate nobre também, cacau em pó, que acaba deixando um pouco mais caro, mas fica mais gostoso também. Aí você vai mexer o brigadeiro até chegar num ponto de calda mole. Espalha essa calda em cima do bolo e aí pra finalizar é só colocar os granulados coloridos, que eu comprei exatamente igual o dela. E é isso, gente. Tá pronto. Terminei, galera. E o preço de custo desse bolo foi R$ 37,26. E assim, algumas considerações. Primeiro que meu bolo ficou maior, rendeu mais brigadeiro, tanto que eu nem usei tudo. Mas vamos provar pra ver se tem diferença. A massa de iogurte, bem parecida, só que essa daqui não esfarela, porque ela é feita com manteiga. Ficou bem parecida com o dela, na verdade. Eu acho que o meu eu sinto mais o gosto do iogurte. Tá uma delícia. Se você quiser fazer em casa, vai ser bem mais barato. Mas se você quiser comprar o dela, também não acha um preço tão absurdo assim, porque você tá pagando pela embalagem, pela logística, pela taxa do aplicativo, pela entrega, pelo tabuleiro. E tudo que envolve ter uma marca, né? Eu não acho tão absurdo assim o preço, não. Até porque a gente tá em São Paulo e aqui as coisas são caras. Mas você pode fazer em casa e o preço é até ok, né? Um beijo e até a próxima!